Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ode. Estamos começando a semana no programa Questão de Ode e a gente vai passar em revista alguns fatos que marcaram a política lá em Brasília. Votações importantes, votações polêmicas. Dentre essas votações que repercutiram na imprensa, a votação que estabeleceu o reajuste do salário mínimo e também estendeu esse mesmo reajuste aos aposentados. O governo tentou evitar a votação, mas a emenda do deputado Arnaldo Faridissa foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados. O governo já anunciou que vai tentar derrubá-la no Senado e se não conseguir, o Palácio está anunciando um possível veto. Só que há uma polêmica sobre um veto da presidente numa emenda de redação que foi apresentada pelo deputado e que se incorporou ao texto da medida provisória. Sendo assim, segundo as regras legislativas, o governo não poderia vetar apenas este item que foi apreensado a matéria pela Câmara. Ele teria que vetar toda a medida e enviar uma nova medida provisória estabelecendo as regras do salário mínimo e, segundo o governo, estabelecendo um plano diferenciado para os aposentados. Segundo o governo, a emenda que foi aprovada na Câmara aumenta os gastos da Previdência em 9 bilhões de reais e isso seria incompatível com a situação financeira que o país vive hoje. A gente vai falar deste e de outros assuntos, do calendário de votação em Brasília, a reforma política que se aproxima aí do seu final e quais são as notícias, as novidades da temperatura política que tem esquentado em Brasília. O meu convidado está lá no olho do furacão, é deputado federal da bancada do PMDB. É deputado federal do Ceará, evidentemente, da bancada do PMDB lá na Câmara. Deputado Danilo Forte está aqui comigo, é o meu convidado hoje aqui do programa e vamos debatar com ele essas questões políticas, fazer também avaliações sobre os cenários e sobre uma decisão do Tribunal de Contas da União que estabeleceu um prazo de 30 dias para que a presidente explique as contas do governo que o TCU decidiu que não tinha condição de aprová-las. Deu um prazo a presidente para tomar uma decisão a posteriori. Deputado Danilo Forte, boa noite, é um prazer recebê-lo, deputado. Boa noite, boa noite a todos que fazem o questão de ordem, boa noite a todos que falam na TV Assembleia e boa noite a você, ouvinte, telespectador que nos assiste nesse momento. Deputado, como é que foi a semana passada em Brasília e essa votação aí do salário mínimo, o próprio presidente da Câmara, o deputado Eduardo, a imprensa repetiu, ele comentou que a emenda foi um certo exagero, quer dizer, o próprio deputado não concordou, apesar do que se diz que o deputado quer criar dificuldades ao governo, mas ele mesmo criticou a aprovação dessa emenda que estabeleceu o reajuste do mínimo, a regra, mas estendeu aos aposentados o mesmo reajuste. Como é que fica a partir de agora a Câmara dos Deputados? A matéria vai para o Senado, deputado. Brasília está muito desencontrada, porque há uma deficiência muito grande na credibilidade da gestão do governo federal, o governo da Presidenta Dilma, infelizmente, tem criado no país uma dissociação entre o que pretende o governo, o que pretende a sociedade e o que o parlamento está discutindo e está debatendo. Falta uma liderança política capaz de harmonizar a defesa dos pleitos do governo federal junto ao plenário da Câmara dos Deputados com credibilidade para fazê-lo e nos encaminhamentos fazer um debate de profundidade com relação a essa questão e nós estamos trazendo para o plenário os temas que a sociedade está discutindo. Nessa semana, inclusive, nós vamos discutir a redução da maioridade penal. Semana passada, nós concluímos a primeira etapa do que se pretendia fazer com a reforma política. Não foi a reforma que nós esperávamos, causou uma certa frustração, inclusive eu, que defendia o país inteiro, uma reforma política que pudesse avançar ainda mais, mas pelo menos se votou alguns pontos importantes, inclusive a questão do fim da reeleição e se normatizou a questão dos financiamentos de campanha que tanto nos preocupam nesse momento. E no que diz respeito à questão do reajuste do salário mínimo, era uma política de governo, nós não estávamos ali definindo o valor do reajuste, nós estávamos ali definindo como seria feita a tabela, a equação que vai reajustar o salário mínimo para os próximos quatro anos e se, por um emendo do deputado Arnaldo Falei de Sá, acoplada ao texto da matéria da medida provisória, ele conseguiu que o plenário aprovasse a extensão dessa política também para os aposentados, para as aposentadorias que são vinculadas ao salário mínimo. Com isso, gerou uma expectativa que o governo fala que é um déficit de nove bilhões de reais, mas o deputado Arnaldo Falei de Sá, segundo seus cálculos, é um déficit inicial de 370 milhões de reais no primeiro ano, de zero no segundo ano e de 1 bilhão e 800 milhões no terceiro ano e mais 1 bilhão e 600 milhões no quarto ano, que é essa política para quatro anos. Realmente são duas contas diferentes, a conta apresentada pelo deputado Arnaldo Falei de Sá e a conta apresentada pelo governo, mas o problema não está na conta, o problema está que ele deu um nó no medida em que, se for para o veto, o veto não pode se estender apenas à frase que foi acoplada ao parágrafo que dá exatamente o texto da lei. O veto tem que ser em cima de um artigo ou de um inciso, estando separado do texto principal. Se vetar o artigo, o veto é a política toda. Aí, se, nesse caso, estando acoplado ao mesmo parágrafo, ao mesmo texto da lei, caia a lei toda. E aí, é aquilo que o Eduardo Cunha colocou. Tem que se tratar de uma nova medida provisória e tem que se ver também qual é, de fato, o tamanho do texto que será gerado. Nesse momento aí, deputado, o que a gente percebe é o seguinte, claro que reajustar as aposentadorias é justo. Ninguém vai discutir isso, não é? A questão é a oportunidade, se isso foi um oportunismo político, etc. Porque os aposentados reclamam que as aposentadorias estão minguando, a inflação está crescendo, eles compram remédios, porque a política pública brasileira falha na questão de disponibilizar os remédios. Porque se o governo garantisse os remédios, garantisse o atendimento de qualidade da saúde, etc., ok, mas isso não acontece. O aposentado termina tendo que, com seus parcos recursos, comprar remédios, e isso é muito oneroso. A gente sabe que é justo, mas aí fica... Não está na hora de ser uma coisa mais transparente. Afinal de contas, esse déficit é mesmo R$ 9 bilhões? O senhor está dando um dado aí, do deputado, que é um dado completamente diferente. O reajuste do salário mínimo e, portanto, dos aposentados em cima do crescimento econômico vai ficar pífio esse ano e no próximo. Praticamente não vai ter reajuste, porque nós vamos ter um crescimento negativo esse ano. O próprio governo admite. E para o ano, também, quer dizer... Então, onde é que está realmente a verdade do senhor? Eu acho que o problema de fundo, Renato, não está nem na questão em si, na questão do déficit da Previdência. A questão de fundo é a questão da política fiscal e financeira do governo. O governo optou por uma política de ajuste. Na política de ajuste é só o... Arrocho. É só o corte e arrocho. É só o governo com a mão pesada tentando arrecadar mais, em função das pedaladas ou do descaso da política econômica do passado, porque o que está gerando a inflação são os preços que são administrados pelo próprio governo. Só a energia esse ano já subiu mais de 60% e se fala de mais de 40% de aumento. Os combustíveis subiu também... O único país do mundo que combustível subiu depois da queda do preço do petróleo foi o Brasil. Até o Paraguai baixou o preço da gasolina. E o Brasil foi o único que subiu. Que coisa! Até o Paraguai baixou? Até o Paraguai baixou o preço da gasolina. Então, quer dizer, tudo isso fruto de quê? Fruto de uma política que foi irresponsável, eleitoreira, e graças a Deus, por isso mesmo, ajudou a se acabar com o Instituto da Reeleição, porque virou uma imoralidade no segundo mandato, e diante dos fatos que a gente precisa é fazer com que o país tenha uma perspectiva, uma esperança, um projeto da solução do atual problema. Nós não podemos passar três anos e meio sangrando. Um país que é a sétima ou oitava maior economia do mundo, um povo pobre, necessitado, como muito bem você falou, e dependente de oportunidades. Paralelo a isso, inclusive, eu que sou presidente da Comissão Especial do Parque Federativo, estamos discutindo as alternativas para fortalecer os rentes federados, estados e municípios, e a partir deles a gente possa ter políticas de investimento que possam, pelo menos, retomar um programa de geração de emprego, que possam dinamizar a atividade econômica. E aí você pode ter, inclusive, o retorno do crescimento da massa arrecadatória, porque a arrecadação também está diminuindo. A economia vai enxugando, estamos no instante da inflação, que é uma economia parada com a inflação alta, e temos ainda o risco de correr para uma crise, uma crise ainda muito maior, fiscal, porque a arrecadação cada vez diminuindo mais. Aliás, agora em maio, dados da semana passada do próprio Tesouro, a arrecadação federal foi a menor desde 1997, e o governo não conseguiu cumprir em maio a meta do superprimário, o que significa dizer que o governo não conseguiu economizar para pagar o juro da dívida pública em maio. O que compromete? Quer dizer, ele vai ter que compensar em junho, em julho, etc. E aí, na atual estrutura de governo, eles vão pensar em ainda arrecadar mais, acolchando mais, cortando mais, cortando os benefícios, cortando os incentivos, cortando os investimentos, e, por outro lado, aumentando impostos, exigindo sacrifício dos empresários, diminuindo o direito trabalhista, porque já está aí... Porque o próprio partido do governo, o PT, já está dividido. Uma grande parte do PT disse que está bom de mexer em direitos sociais. O próprio presidente Lula fez uma crítica à opção do ajuste fiscal do próprio governo. Por isso é que a gente precisa de um projeto. Nós não podemos deixar o Brasil à deriva. Nós não podemos deixar o Brasil no caminho do abismo, do buraco. Nós não podemos deixar o Brasil se transformar em uma Venezuela, que hoje falta até papel higiênico lá. Nós temos que dar ao Brasil um rumo. E eu estou aproveitando esse trabalho que nós estamos fazendo do Pacto Federativo, exatamente para levantar essa discussão, porque tem muitas questões que poderiam ser resolvidas, inclusive fora do governo, por exemplo. Hoje, a questão do ISS sobre operações financeiras, Renato, quando você compra um carro financiado, quando você faz o seguro de uma indústria, de uma casa, quando você faz uma operação de leasing para comprar um equipamento hospitalar, um imposto sobre serviço dessa operação, não fica, por exemplo, em Fortaleza, não fica no Ceará, não fica no Nordeste, fica na sede da empresa seguradora, fica na sede da empresa financeira, fica na sede da empresa de liso, que geralmente são concentrados no Rio ou em São Paulo. E, numa situação normal de economia, isso é algo em torno de 20 bilhões por ano. Ou seja, esse dinheiro já serviria para uma redistribuição de recursos com estados e municípios, onde fossem feitas essas operações. O que seria o lógico. Mas aí São Paulo não vai ser da empresa de dinheiro. Mas aí é que está o problema, nós temos que mudar. Nós temos os estados brasileiros como um todo, tem muito mais preço político que é unicamente São Paulo e Rio de Janeiro juntos. E a gente tem que mudar isso, como a gente tem que também pressionar junto ao STF, para que ele possa, de uma vez por todas, liberar a votação que nós fizemos na Câmara e no Congresso Nacional da questão da redistribuição dos óleos e do petróleo. Porque, de novo, continua concentrado em dois estados, Pito Santo e Rio de Janeiro. E os estados, tem estados que as transferências obrigatórias da União para o município chegam a mais de R$ 10 mil por habitante. Enquanto que no Norte e no Nordeste Brasileiro tem muitos municípios que essa transferência obrigatória não chega sequer a R$ 100 mil por habitante. Como também ainda hoje é descontado nas transferências correntes do governo federal, aquele dinheiro que o governo federal manda para os estados e municípios, a alíquota do PASEP, que é do tempo ainda do regime militar, quando a previdência era toda concentrada no INAMPS. Hoje a previdência é diversificada. E os estados que têm sua previdência própria, o município que tem sua previdência própria, e mesmo assim a União continua retendo esse recurso, descontando nas transferências desses recursos, a taxa do PASEP, que isso, segundo o senador Zé Serra, dá algo em torno de R$ 4 a R$ 6 bilhões, que poderia ser redistribuído. É tudo para o governo federal. Então, quer dizer, o que é que acontece? O governo federal é uma máquina enorme, PAC térmica, funciona mal, gasta mal, e fica com os recursos, criando empresa, criando ministério, criando vaga de trabalho, quando esse recurso poderia ser redistribuído para oxigenar, inclusive, as prefeituras que hoje estão no regime pré-falimentar, tem prefeitura que não está conseguindo pagar a folha de pagamento, e também realimentando os estados, e ensejando uma possibilidade de investimentos em estados e municípios, inclusive para diminuir as taxas de desemprego que estão crescentes no Brasil inteiro. A comissão que se for presidente, que é uma comissão muito importante, do Pacto Federativo, ela é a objetiva de fechar, tentar fechar um projeto, é isto? Quer dizer, negociar, evidentemente, tem que negociar com o governo, enfim. Qual é o cronograma de trabalho dessa comissão? Nós fizemos já 10 audiências no Congresso Nacional, convidando governadores, prefeitos, ex-ministros, ex-secretário da Receita Federal, intelectuais do mundo acadêmico, para poder ter uma compreensão do todo. Fizemos 11 audiências regionais, inclusive fiz aqui em Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nos estados, captando exatamente esse desejo, e procurando criar uma base política, para que a gente possa levar esses pontos à votação. Nós temos 11 pontos já consensuados, como eu já falei de 3 aqui. Tem também a questão do aumento do FPE, da mesma forma que eu relatei no ano passado, o aumento do FPM em 1%, inclusive as prefeituras estão recebendo agora a primeira parcela de 0,5% do aumento, que vai dar algo em torno de 3,8 bilhões de reais, que vão ser distribuídos com as prefeituras do Brasil inteiro. Nós também estamos programando fazer um aumento do FPE também em 1%, a partir de 2016, 0,5% e 2017, mais 0,5%. Temos também que entender a nova equação da questão da distribuição do ICMS entre os estados e municípios, na medida que se leva muito em consideração o tamanho dos municípios, mas não se considera a questão dos índices de desenvolvimento humano, o IDH, a capacidade de investimento de cada município desse, a precariedade e os índices de pobreza que cada município tem, dentro do princípio tributário, que é dar quem precisa, tirando de quem tem mais. Então, nós estamos exatamente buscando afunilar essas ideias. Dentro disso, nós vamos apresentar a comissão especial no dia 30 de junho agora, para que a gente possa aprovar na comissão e, a partir daí, a gente possa levar a plenário. E, levando a plenário, nós vamos votá-los até o final do ano, porque, pelo princípio da anualidade, para que uma matéria tributária possa ter vigência, possa ter validade, ela tem que ser votada até o último dia do ano anterior. Então, para que ela possa ter validade a partir de 2016, a gente tem que votar até 30 de dezembro desse ano. O Congresso, a Câmara, entra em recesso quando, agora, no meio do ano? São 15 dias o recesso, é isso? É o recesso, mas é o único caso em que o recesso fica pré-determinado na Constituição brasileira. A Câmara só pode ter recesso no meio do ano se votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Eu, inclusive, estou como coordenador da bancada do PMDB na Comissão Mixta de Orçamento. Tenho, inclusive, discutido alguns projetos importantes aqui para o Ceará, com relação às demandas que a população cearense tem, para que a gente possa, inclusive, inseri-las, tanto a nível de LDO como a nível da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para 2016. E o prazo para votação, geralmente, é até o dia 15 de julho do ano corrente. Então, a gente espera que vote. Temos o relatório da LDO até o dia 15 de julho para poder ter o recesso de 15 dias no meio do ano. Não votando, se criou, como no Brasil tudo se criou um artifício, o artifício do recesso branco, que é um recesso em que fica liberado das sessões, mas não tem o recesso regulamentar que a Câmara dos Deputados sempre tem. A reforma política terminou a fase da Câmara, já está no Senado. Não, a Câmara tem que votar o segundo turno de todo aquilo que votou por quem é PEC, a emenda constitucional. Os temas que são tratados em emenda constitucional, eles são votados duas vezes na Câmara em dois turnos, com maioria de 308 votos, coro qualificado, e são votados duas vezes no Senado, porque eles não vão à sessão presidencial. Eles vão para a publicação no diário oficial, mesmo sem passar por possibilidade de veto por parte da presidência da República. Muito bem, estou aqui com o deputado federal Danilo Forte, deputado federal do PMDB da bancada do Ceará, lá em Brasília. Vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já.